Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aí mais um dia, graças a Deus aí, sejam todos muitos bem-vindos a mais um dia aqui de Quaslinho Flix, aí ó, Matilde tocando, Mano Castela, acabou de lavar o carro, o Bichão tá feliz, hein? Salve rapazes, salve aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês, bom rapaziada, hoje é um dia muito legal, tá sendo um dia muito bom, tô muito feliz rapaziada, tô muito feliz que meu parceiro tá conquistando tudo que ele vem conquistando, tá ligado? E é isso, queria passar essa visão pra você também, ó, fique feliz pelo seu parceiro, fique feliz pelo seu amigo, tá ligado? Fique feliz, saiba aplaudir na hora deles, tá ligado? Porque a sua também vai chegar, essa é a visão. E é isso, estamos chegando aqui no barracão, o Perobinho tá indo no 12, vamos ali e já que a gente volta, chegando lá. Cheguemos! Que merda! Ó ele aí! Arquei três horas, chega nobre, não é o Matheus, não é o Matheus. Vamos buscar o Tereré pra nós, fica tranquilo. Vamos buscar o ônibus de São Paulo, tá ligado em Maringá. E aí, chegamos na sede, já pensou na logo? Tá, mas eu tenho gargão. Ih, uuuh, faz igual o de barretão, faz a sua. E quebraram o portão do outro. Ah, entendi, é BR ali, mas. Ó, já chega aqui, tem uma foto, o Bruno aqui quando tava com o 112. Camaro, agora ele tá de Mustang, olha lá. Olha a diferença aí. De Robocop. De Robocop, olha pra você ver. E vai ser a recepção? Quanto tempo atrás? Mais... Já mudou a sua vida até lá? Ah, quase três anos. É dois anos. Já mudou? É. Olha pra você ver que da hora. Chegamos na recepção, o Terer Garcia. A recepção vai ser aqui, depois vai ter um foto, a gente vai comprar aqui pra... Ah, olha aqui. Loja Bruno Garcia, ponto com ponto BR. Chega mais. Ah, Luizera! Ah, olha quem chegou. Esse aqui é o modelo, pra quem não saiba da loja. É, cara. É Luizera. Aqui vai ter... Vai ter um recepcionista. Dois banheiros. Masculina e feminina. Ó, da hora. Top, ó, mano. Isso é bom. Com menina e feminina. Top, hein? E aqui é o estoque. É. Nós mandamos fazer a mesa, deixa eu fechar aqui. Vamos fazer a mesa aqui, agora vai no Victor aqui, ó. Vai embalar os contínuos. Hum, da hora. Mesa grande. É. A barreta, a barra curva, as camisas. Aí, ó. Vai ter tudo, ó. Galera que gosta. Do Bruno, fortalece todo mundo lá em peso, filho. Só produto de qualidade. Verdade. Estou ansioso também, hein? Desenvolver uma receita de pretinho e shampoo, velho. É isso aí, ó. É uma loja personalizada, hein? Nossa, mano. Sacola, que da hora. Toda realidade, um dia foi sonhada. Olha os gurinhos. Que da hora, mano. Olha isso aí, rapaziada. Olha o estoque. Cheirinho, é o cheirinho. Cheirinho chegou hoje. Rapaz, dos céus. Nossa, que da hora, mano. Nervoso, hein? Com certeza. E pra quem quiser adquirir? Loja Pelo Garcia. Olha aqui, vamos lá. E aqui no fundo temos os brutos. Ah, aqui, ó. Nossa. Olha ele aqui, meu favorito. Você tá ligado, velho. O V8ão. V8ão. Nossa. 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 Caraca, que da hora. Olha ele aqui também. O mais famoso. O que gerou tudo isso aqui. O que gerou tudo isso aí nas costas. Esses dias me trombaram e falaram assim, ô, mano. Você é doce do Bruno, nervoso. Será que um dia ele vai vender? Nunca. Nunca. Esse aqui, rapaziada. Ah, só quem conhece o Bruno lá sabe. Quem não conhecer também vai lá no canal do Bruno. Mas, mano. Passa a história toda desse caminhão até chegar aqui, ó. Agora, vocês não estão entendendo já o que esse homem passou nesse caminhão, não, velho. Que da hora. É grande, hein, tio. E cabe os dois, ó. Top. Nossa, tem a caixa personalizada, velho. Da hora pra caralho. Certo. Os oitão. 143. Isso aqui é brabo, velho. Olha. Que da hora. Ah, essa caixinha aí já é diferente. A logo já muda. É a caixinha pra mandar os litrinhos daí. Ah, bom que aí, tipo, vai... Aí, a Garcia. Tudo certinho, ó. Top, guri. Nossa, que da hora, velho. Ah, comprei só um pretinho? Vai só um pretinho daí. Aham. Ah, entendi. Tudo pra... Entendi, cara. Parabéns, velho. Que da hora. Vocês não estão entendendo. Sabe a foto que eu achei esses dias? O Voyage Assa Viro Cross. Nossa. Nossa, uma trem. Ô, agora, rapaziada. Que da hora, mano. Cê é louco. Ali é a diretoria. Aqui é o escritório. Olha ele aí. Olha o gerente. Ah, cara. Nossa, mano. Que da hora. Vixi. Que Nutella. Que é Nutella, irmão. Tem gente trabalhando aqui. Ah, cê é louco. Cê é louco. E aí? E aí? O que cê achou do barracão, dono? Coisa linda, né? Bravo, né, tia? Tá aqui. Tá no bloco de nota. Hoje, você tem que ganhar mais. Vamos embora. É isso. Isso tudo é por vocês, tá? Tela dos espectadores. O quê? Agora que o Chiquinho tá na casa. Cê não viu ainda? Ih, rapaz. Moço do céu. Boa, guri. Olha aí. Onde tá? Os frutos. Cidadã. Nossa, top. Agora que fica mais no tempo. Fica mais na chuva. Não, pra vocês entenderem a altura, ó. Pra quem nunca viu. Vai lá. Vai lá. É, que foi na vida aí. Vai aí, ó. Cara, foi na vida aí, irmão. Senti. Eu já não tava. Eu já não tenho porra. Ih, 112. Nossa, mano. Olha o conjunto. Cê tá doido. Top, guri. Parabéns. É isso. Quem quiser acompanhar também a saga desse cara incrível. Corla. Bruno Garcia. É aí. O Bruno de Acoles. Tava no Juazeiro. Cheguei no Olhete. Parabéns, amigo. Toda realidade. Um dia foi sonhada. Um dia foi sonhada. Num caderninho lá, mas foi sonhada. Fala aí. Vai pra você ver. É isso, moço. É isso, rapaziada. Aí, ó. Da hora. Quem curte caminhão também. Quem curte acompanhar aí a vida noturna. Do Flix. Dos gurises. Do Ceará. Contar também, rapaziada. É nóis. Tamo juntão. Vim conhecer hoje aqui. O homem chamou. E é isso. Agora é difícil achar ele pra cá. Porque... Ah, lógico. Eu não tinha sido chamado. Aí eu estreiei um convite pro Bruno. Esse passo que todo mundo cozidando aqui e nunca entra. Você tem que ter nem. Só vem passar e não... Ficou a barra. Trabalho que perfeito. É, né? Mas deu certo. Deu certo. Deu certo. É isso, cara. Vou... 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 Vou vir mais vezes pra cá. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Tá ligado. Tamo de volta. Vem, só um cara que me incentivou esses dois caras aqui. Volta com o canal. Volta com o canal. Tô de bora. Tô de volta. Não sei até quando, mas eu tô de bora. Aí, as guris. Entrega da... Viu. Vambora. Tamo junto, rapaziada. Fique com essa cena maravilhosa do 143. Fique com essa cena maravilhosa do 143.